O filme brasileiro é um filme dinamarquês. O filme brasileiro é diário de uma busca. Eu produzi, então é meio delicado, mas eu acho que é um filme maravilhoso, da Flávia Castro, sobre o pai dela, que foi um militante da década de 60, enfim, contra o regime militar, não só do Brasil, mas o do Pinochet, o da Argentina, etc. Esse é um baita de um filme. Canções do Coutinho eu acho um filme muito bonito também. Um filme que as pessoas cantam, enfim, músicas que fazem parte da vida afetiva delas, que lembram alguma passagem da vida delas. O filme de fora é um filme dinamarquês chamado Into Eternity, Em Direção à Eternidade, que é uma coisa muito curiosa. É um filme sobre o que você faz com o lixo nuclear. Mas não é um filme ambiental, é um filme sobre como se comunicar com o futuro, basicamente. Passou na amostra aqui, é um filme maravilhoso.